Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso ser possível é só vocês se inscreverem aqui embaixo. Olá seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje eu vim mostrar mais um modelinho, gente, de chinelo com a palavra mãe, né? Um cabedal aqui, ó, com a palavra lateral mãe e com uma linda lonita. É uma sugestão aí para vocês para o dia das mães, né? No vídeo anterior eu fiz esse rosa claro, ó. Olha que coisa mais linda. Aqui, gente, é só uma sugestão, tá? Vocês podem fazer da cor desejada. Tanto que eu tô vindo mostrar, ó, o mesmo cabedal. Tanto faz o rosa, o vermelho. Tanto faz com lonita, sem lonita, tá? Esse chinelo fica maravilhoso. Quem quiser saber também com quem eu comprei, né, esses cabedais, é só chamar aqui no WhatsApp, aqui embaixo, clicável aqui do canal, que eu passo o contato da fornecedora desses cabedais aqui, tá bom? Então, vamos lá à lista de materiais. É quase a mesma coisa do vídeo anterior, mas eu vim trazer mesmo com uma sugestão aqui para vocês, tá bom? Muitas pessoas têm dúvida como tá fazendo, uma combinação perfeita, como aplicar. Olha que lindeza, gente. Espero que vocês gostem. E vão lá no meu Instagram, que é arroba youtuber underline chinelos Nise. Underline Nise, né? E vão lá acompanhar os modelinhos que eu tô postando lá. Espero por todos vocês lá. Essa semana todinha eu vou pôr vídeos de cabedais aqui no canal. Mas é mais mesmo com uma sugestão, ou pra quem também é iniciante, não sabe tá aplicando o cabedal no chinelo, né? Muita gente já sabe, eu sei muito bem. Mas pra quem não sabe, tá bom? Então, vamos lá. Então, pra fazer esse lindo modelinho, gente, tô usando um cabedal de pino, da cor que vocês quiserem, tá? Aqui eu tô usando o vermelho. Ó, ele é de pino, mas pode ser o que vocês tiverem aí, tá? O que eu tô usando tem a palavrinha mãe aqui, na lateral, né? Um cabedal de gota. Esse aqui foi um cabedal de coração, né? Pedra coração. Também bonito, igual o de gota, tá? Aqui eu vou usar um chinelo, que é aqui da parceria do meu canal. É um chinelo 100% borracha. Tô utilizando um branco, mas pode ser também na cor desejada. Aqui poderia ser um vermelho, poderia ser de qualquer outra cor. Próximo vídeo eu vou ensinar esse aqui, ó. Sem lonita, tá vendo? Com uma pérola, com uma borboleta na lateral. Muito lindo esse cabedal. E depois, no outro vídeo também, eu vou ensinar esse aqui, que é a mesma borboleta, mas só que ali é vermelha. Aqui é a fruta cor. E eu coloquei uma lonita de glitter no solado. Eu achei que super combinou, ficou super lindo. Também pra mostrar, gente. Tanto faz com lonita ou sem lonita. Fica lindo. Então, é pra vários gostos, né? Então, tô usando um chinelo aqui. No caso, eu tô usando o slim. Mas poderia ser o top, tirar mais larga, cola. É o chinelo que vocês têm aí. Um alicate vazador. Uma cola de contato. A lonita. Essa minha lonita, ela já é com a cola aqui, autocolante, que a gente passa com ferro e já adere no chinelo. Mas eu gosto de colar com a cola ali, pra ficar bem coladinha. Um ferro de solda. Manta de extrase dourada. Vou usar um fio acetinado de um milímetro branco. Uma tesoura. Uma agulha. E uma tesoura, tá bom? Então, os utensílios que eu vou usar são esses. Então, vamos lá começar essa linda videoaula. Então, pra adiantar meu processo aqui de secagem, né? Da lonita. Eu vou tirar essa película. Que ela vem com uma película nas costas. Como eu falei, essa daqui é termocolante. Tá? Eu gosto de lonita, gente. Com glitter. Mas pode usar sem glitter também. É opção aí. É vocês que mandam aí, tá? Cada um no seu trabalho aí, né? Então, pra agilizar aqui tudo. Eu vou começar a colar. É a lonita aqui no solado. Pra enquanto eu decoro a tira. Essa cola todinha aqui já vai evaporando um pouco. Eu não vou passar nas costas da lonita. Porque a minha lonita, ela já tem a cola dela já de fábrica aí, né? Que ela já é termocolante. Então, aqui eu vou passar só uma colinha a mais. Pra me certificar aqui que meu trabalho vai ficar tudo bem colado. Gente, eu não tenho pincel. Que eu cansei de comprar pincel. Eu tô passando com o dedo, mas isso aqui também é de cada um, tá? Quem quiser comprar o pincel aí, uma espatulazinha. Passem. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, certo? Então, certo. Falem aí, certo. Então, é sobre isso. Tô passando aqui bem, ó. Tá vendo? Tá bem molhado o meu solado. E vou deixar evaporar um pouco isso aqui, né? Pra ficar em ponto de... Mordência aqui pra pôr a lonita, tá? Então, vamos deixar aqui de ladinho. Enquanto isso, eu vou tirar a cola que ficou no meu dedo. Ó, gente. Esqueci também. Vou precisar de um alicate, né? Enquanto o meu solado tá aqui secando, ó. Evaporando um pouco essa cola, né? Vamos ir decorando a tira, né? Então, eu pego aqui meu alicate vazador. Eu vou pegar o furo mais fininho de todos. E vou furar aqui, ó. Entre o final do gráfico e a bolinha. Aqui, gente, é porque eu gosto de passar a minha agulha pra tá decorando toda a tira, né? Então, eu uso o alicate vazador pra fazer esse furo. Tem gente que caseia até aqui embaixo, né? Dá uns dois, três nozinhos, põe pra dentro da tira, lado solado. Põe cola e tá tudo certo. Cada um tem seu jeito de fazer, né? Agora, eu vou pegar o furo médio aqui do meu alicate vazador. Vou furar bem aqui nesse vezinho aqui no centro aqui, ó. Da tira. Pra vir aplicar o alicate, o cabedal, né? Então, eu venho aqui, ó, nesse meinho. Dou uma furadinha. Esse meu alicate já tá cego, gente. Preciso comprar outro. Mas, assim como Deus preparar, eu compro. Fui comprar esse outro alicate também. Ele não tem as ranhaduras, ó. Aqui, eu gosto com as ranhaduras. Esse aqui é liso. Mas, eu vou tentar trabalhar com ele. Meu outro tá muito velhinho também, mas tá servindo também, né? Gente, na hora de pôr esses cabedais, vocês têm sempre que se atentar que a palavra mãe tem que ficar pra fora, né? Do chinelo. Quem tá de fora, ó, que tem que ver a palavra mãe no pé. Então, sempre tem que tá na tira do lado de fora. Então, todas as tiras tem, ó, direito de pé direito e E de pé esquerdo. Tá? Então, aqui é o meu pé direito. Vou centralizar bem aqui esse cabedal. Lindo, de milhões, que eu amei. Muito lindo. Quem quiser saber com quem comprar chinelos, cabedais, lonita, pérolas. É só chamar nesse WhatsApp aqui embaixo. É um WhatsApp clicável aqui do canal Chinelos Nise. Tá bom, seguimores? Só mandar mensagem, falar. Gostaria de saber do cabedal. Gostaria de saber do seu fornecedor de cabedal, fornecedor de chinelo, fornecedor de pérolas, fornecedor de lonita. Estou à disposição pra tirar dúvidas de todo mundo, tá? Aqui, gente, esse cabedal eu ponho assim, ó. Eu não aperto muito, né? Eu deixo essa folga aqui. Porque conforme você vai aplicando, né, com o fio acetinado, dá uma leve encolhida, tá? Porque você tá apertando o fio, tá? Ajustando a peça na tira, né? Então, aqui eu venho onde tá na direção do pino, faço um furo e tiro a rebarba que ficou, tá? Se furou errado, gente, não tem problema. Vocês podem furar depois certo e põe essa rebarbinha aqui no lugar e quem quiser põe um pinguinho de cola e assim vai indo. Aqui eu vou furar depois, quando eu tiver terminando esse lado, não há necessidade de furar agora, né? Então, desse furo aqui, ó, onde vai vir essa peça, aqui assim, ó, até mais ou menos aqui, ó, antes de chegar no buraquinho, eu vou colocar a manta de strass dourada, tá? Pra terminar de decorar a tira, né, do chinelo. Eu tenho também os pierces aqui com peça lateral, né, escrito mãe. Quem quiser ver só a peça lateral também decorada, mãe, deixa aí nos comentários. Eu posso tá vindo aqui ensinar, né, mostrar, né, sugerir, né, modelos aqui pra vocês, tá bom? E quem não me segue, gente, me siga lá no meu Instagram, em todas as redes sociais, pitiretes, equai, hello, tiktok. É só pôr o YouTube Chinelos Nise, que sou eu, tá bom? Ou Chinelos Nise, que vocês vão estar me encontrando. Conto com o apoio de vocês. Ah, e aqui no meu YouTube, né, se inscrevam, deixem o joinha, compartilhem os vídeos. Aqui, gente, eu tô passando a minha agulha de cima pra baixo. Como eu mostrei pra vocês, eu não caseio até aqui. Rodeio aqui, ó, e venho no mesmo buraquinho de novo. Aliás, de baixo pra cima, quer dizer, falei errado, né? De baixo pra cima, ó, já ficou. Ajustado aqui, rodeio aqui do outro lado, no mesmo buraco, ó. De baixo pra cima, eu venho no mesmo buraco. Gente, o acabamento assim, além de ficar bonito, a probabilidade de desmanchar é quase zero, né? Teve uma seguidora aí que me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou, Nise, por que você não ensina a casear? Ó, vou puxar aqui. Tô regulando aqui, tá? Que sobrou muito fio, então eu tô regulando pra não ter que cortar o excesso e desperdiçar, né? Falou, por que você não ensina a casear daqui pra ponta, né? Eu não consigo, gente, casear daqui pra ponta. Por quê? É o certo, né? É o certo. Na verdade, casear daqui pra ponta e daqui pra ponta, né? Eu não consigo, porque eu não sei quantos que vai gastar de fio daqui pra cá, né? E eu fazendo aqui diretão, dá na mesma, né? É só medir bem o cabedal aqui, ó, fazer as marcações, né? Porque se eu for começar dali do meio, eu vou ter que puxar muita braçada de fio. Pra não sobrar muito aqui no final e nem muito aqui no final. Vai ficar dois final, né? Na verdade, né? Então, peço desculpa aí pra seguidora, se ela estiver aqui assistindo esse próximo vídeo. A manta, gente, tem a posição certa de cortar, ó. Onde tem esses espacinhos, ó, do strass, é onde vai ficar o fio acetinado, ó. Se cortar ao contrário, não fica, ó, espaço entre um strassinho e outro. Então, tem que saber também cortar na posição certa o strass, né? A manta de strass, ó. Que o fio, ele vai entrando aqui dentro, ó. Ele não fica sobreposto por cima. Porque o charme todo é mostrar os brilhinhos, né? Dos strass. Que se o fio acetinado ficar cobrindo esses strassinho, ninguém vai ver esse detalhe lindo, ó. Que tem a manta de strass, né? Então, agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pôr o primeiro pino, né? Que é esse aqui de baixo. E vou soltar aqui no meio pra mim começar a casear. Gente, aqui é só jeito. Vocês têm que ter um jeitinho de pôr, né? Independente se vocês começarem aqui por baixo a casear. Ou começar daqui pra ponta. Né? Cada um tem seu jeito. Aqui é o jeito que eu coloco nos meus chinelos, né? Me adaptei dessa forma. Né? Mas cada um tem seu jeito. É igual aqui. Quem quiser fazer esse acabamento, olha que bonito. Tá certo. Quem não quiser, caseia até aqui o final. Dá os nozinhos. E tá tudo certo. Desse jeito, além de ficar seguro esse fio na tira, a probabilidade de desmanchar é quase zero. Aquele fio ficar frouxo na tira dos chinelos também é bem difícil, tá? Aquele fio ficar dançando, sabe? Quando a pessoa começa a usar o chinelo, caminhar, e fica aquele fio todo, é todo, vamos falar, todo bagunçado na tira, né? É quase difícil, né? Não vou dizer quase zero, porque cada um tem seu jeito de tá trabalhando, né? Então, por isso que eu aconselho vocês a tá fazendo dessa forma aqui, que eu estou ensinando na live. Ou na live não, no vídeo. É que eu tô tão acostumada a fazer live lá no Quai, gente. Quem quiser me seguir lá também, chinelos nize. Ponto oficial, mesmo nome do meu canal aqui do YouTube, é o meu perfil lá no Quai, tá? Ó, tô encapando aqui no espaço dessa malha aqui. Aqui eu vou passar só uma vez. Eu ia passar duas. Agora eu vou casear embaixo desse strass maior. Enquanto isso, meu chinelo tá ali, ó, evaporando. Apesar que eu acho que já está na hora de eu fazer o contato. Calma aí, gente. Da lonita, agora que eu lembrei. Ó, sabe? Quando você toca no chinelo e ele não tá grudando, ó, a cola na sua mão, ele já tá no ponto de unir, né? Uma parte com a outra, assim, ó, né? Lembrando que eu não passei nesse, porque ele já tem uma cola aqui. Mas se é aquela lonita que não tem a cola aqui embaixo, tem que passar a cola de contato na lonita também, tá? Então, aqui eu vou centralizar aqui da melhor forma possível. Com muito cuidado, né? Porque querendo não é um trabalho, né? Ó, e vou apertar bem. Enquanto eu terminar a tira, eu vou deixar um peso aqui em cima. E vou deixar isso aqui unindo, secando. É lógico que aqui no vídeo não vai secar o tempo necessário. Mas quando eu encerro o vídeo, eu vou deixar secando mais ainda pra depois entregar pra cliente. Como eu fiz com esse pé aqui, ó. Já tá uns três dias secando aqui na mesa ali, né? Com um peso em cima. Ó, Pedro. Um peso em cima. Põe aí um peso em cima só até eu terminar a tira, por favor. Então, agora vamos aqui pra tira. Enquanto ali o chinelo vai secando, né? A lonita. No tempo de calor, seca mais rápido, né? Porque hoje estamos frio aqui em São Paulo. Então, fica mais demorado um pouquinho. Então, aqui eu venho, ó, com o fio. Tô caseando embaixo da pedra, né? Ó, embaixo. Muita gente vai falar, ah, esses vídeos não agregam nada na minha vida, porque eu já sei pôr esses cabedais no chinelo. Parabéns, né? Aqui, como eu tô mencionando, eu tô ensinando pra quem tem alguma certa dificuldade, né? Agora eu vou encapar aí embaixo da palavra mãe. Eu dou também uma leve levantada, gente, porque isso aqui também é tudo soldado, né? Vou dar uma leve levantada aqui. Agora aqui, gente, ó, encapei embaixo da palavra mãe. É lógico que tudo, gente, a gente vai medindo aqui, ó, vai ajustando, né? Vai verificando se tá tudo certinho, né? Não é assim, ah, ela mandou fazer tantas voltas, eu vou fazer também. Não. Vocês têm que ir medindo aí, né? Verificando a cada voltinha aqui se tá tudo certo, né? Pra não ficar peça torta no chinelo, mal colocada, né? Isso aqui tem que ser bem colocado também, gente, pra não arrebentar, não cair as pedras. Porque querendo ou não, a pessoa vai usar esse chinelo, vai forçar no caminhar, né? No andar, força também. Então, é o que eu falo, tudo é jeito de se colocar, gente. Não é que a pessoa, ah, já sei, é só furar e pôr o fio e tá tudo certo, né? Era bom que fosse, né? É sim também, né? É bem prático, cabedal, não vou mentir. Mais rápido do que fazer um chinelo de pérolas, né? Cabedal é praticidade, né? Em menos de meia hora, você faz. Em 20 minutos, você aplica um cabedal e entrega pra cliente, né? Não precisa nem polonita, igual esse aqui, ó. Né? Só aplica o cabedal e tá pronto pra entregar pra sua cliente. Né? Diferente do de pérolas, né? Você tem que fazer a trama inteirinha, costurar, né? Tudo bonitinho pra tá entregando. Cabedal é praticidade, gente. Mas também exige, né? Aplicar corretamente. Né? Não é, ah, só fiz os furos, passei o fio acetinado, coloquei a manta de strass. Tá tudo lindo. Não. Ó, como eu falo, ó. Tô caseando aqui. Não precisa tá apertando muito esse fio na tira do chinelo. Como eu falo em todos os vídeos, tem gente que aperta muito. Fica aparecendo depois que a numeração da tira, ó. Minha tira tá certinha, ó. Fica aparecendo, ó. Que a tira do chinelo não é daquela numeração. É de uma numeração bem maior. Que a tira fica relaxada, largona. É, as pessoas que apertam muito. Né? Esse aqui não precisa apertar. Já tem os pinos de segurança. Esse fio é só decorativo. Então, você só vai envolvendo ele, ó. Na tira do chinelo. E ajustando os pininhos aqui, né? Ó, os pininhos. Até sair aqui pra fora certinho. Ó. Olha que lindo. A tira tá normal. Vou soltar pra vocês verem, ó. A tira tá normal. Não tem nada eslarguecido aqui. Ó, e esse fio acetinado também não machuca, tá, gente? Em contato com a pele. É lógico que tem que ter os cuidados depois pra lavar, né? Ninguém vai... Que suja também, né, gente? Que a pessoa vai usar... Vai sujar um pouco. Suor do pé, né? Essas coisas. Pó, né? Poeira. Então, tem que ter um certo cuidado. E também não é um chinelo que é pra usar, pra ir lavar quintal, limpar banheiro, gente. É um chinelo chique, né? É um chinelo luxuoso, né? Olha, que mãe não vai amar a gente ganhar um chinelo desse com esse piercing mãe. Essa peça cabedal já inteira isso aqui, escrito mãe. Lembrando que ela também vende só o piercing, tá, gente? Escrito mãe também. Tá? Então, quem tiver interesse de tá comprando esse cabedal, tem outras cores, tá? Aqui foi a cor que eu escolhi, um rosa e um vermelho. Mas ela vende em diversas cores e diversos modelos. Só chamar no WhatsApp aí da descrição do vídeo e mandar mensagem, que é um WhatsApp clicável. É o único canal que tem um WhatsApp pros seus seguidores, olha. Cês tão demais, meninas. Querem contato de quem fabrica esses chinelos também? Eu compro direto da fábrica. Esses chinelos também, que são 100% borracha, gente, de ótima qualidade. E quando se fala de fábrica, é mais barato, né, gente? É mais barato do que um distribuidor ou um outro fornecedor, né, que vai comprar pra revender. Então, tem que ganhar comissão em cima. Aqui não, aqui é direto da fábrica. E é chinelo bom, viu, gente? Pensa no chinelo bom? Acho que é o melhor chinelo que eu já divulguei até hoje. Que é um chinelo 100% borracha, muito bom e barato, gente. E barato. Pensa no chinelo barato? É esse. Isso as clientes vão amar, que é melhor ainda, né? Então, sendo barato, a gente vai custeando, né, nosso trabalho artesanal. Ó, aqui cês tão vendo, ó, tô caseando embaixo da pedra. Só tô encapando, ó, a tira do chinelo, tá vendo, ó? Só encapando. E sem esganar o fio, gente. Tudo sutilmente. Sutilmente, ó. Ó, tudo sutilmente, até dar o tempo de chegar na malha aqui, né? Que vem por cima quando tá na malha, pra não deixar essa malhazinha aqui aparente. Tem gente que não gosta de tá caseando assim, gente. Gosta de casear só por cima. Também tá certo, né? Cada um tem seu jeito. Tem gente que põe na agulha isso aqui, vem costurando, não usa fio acetinado. Só usa os pinos mesmo. Também tá tudo certo, tá, gente? O importante é fazer e vender, né? E a sua cliente, que é o seu bem maior, é a sua cliente. Gostar do seu trabalho. E comprar novamente, né? Ó, agora eu vou casear cobrindo essa malha, vem aqui por cima, ó. Dou uma voltinha ou duas, né? Tem momentos aqui que não dá pra passar duas vezes o fio. Eu não gosto de forçar muito, porque é soldado essas peças na malha, né, gente? Se aperta muito, tem a curvatura também da tira, ó. A malemolência da tira, né? Então, eu não posso também apertar muito perto das soldas, né? Que pode estourar a solda, né? Então, tudo isso, gente, tem que prestar atenção na hora de tá aplicando esses cabedais. Muita gente comenta aí nos vídeos, fala, ah, isso aí é fácil. Eu já sei pôr o cabedal, né, que não sei o quê, não tem segredo. Tem segredo, gente. As pessoas não falam, mas tem. O segredo é esse que eu estou falando aqui. Tem que saber pôr a peça pra não estourar a solda, não arrebentar tudo, ó. Agora eu vou cobrir, ó, o espacinho da malha aqui. O pessoal não fala, porque fala, ah, isso aí é fácil, aí não precisa estar ensinando em vídeo, em canal, precisa, gente. Muita gente não sabe. Tem gente que só aplica o cabedal e acha que tá tudo certo, tá tudo bonito, maravilhoso, e não. Requer esses pontos de atenção. E se soltar aqui, quebrar a solda, ó, que é soldado essas coisas aqui, ó, quebrar a solda, a cliente vai reclamar, né? E muitas vezes a gente não sabe se foi a gente que colocou mal colocado ou se foi a cliente que usou de qualquer jeito, né? Então, é melhor a gente pecar no excesso fazendo bem feito, do que pegar, pecar no excesso fazendo mal feito, né? E ter reclamação. Então, por ser um trabalho bem mais caro, né, do que o trabalho em pérolas, né? Que é um trabalho mais caro, mais delicado, então a gente tem que fazer muito bem feito. Que as peças não é barata. Então, aqui, ó, tá vendo? Já apliquei toda a peça no chinelo, ó, sem tá esganando a peça, nem a tira do chinelo. Aqui nesse pedacinho aqui, ó, vem com o fio acetinado. A manta de strass quer dizer aí o fio acetinado. E vou só posicionando o fio nos espacinhos, ó, dos strassinhos, ó. Vocês verificando, ó, o strassinho entra direitinho no espacinho do strass, ó. Espero que vocês gostem dessa videoaula, seguimores. Pra muito pode falar, como eu já mencionei várias vezes, que é fácil. É fácil, mas tem seus, requer, requer seus cuidados aqui. Aqui, ó, vou fazer meu acabamento. Tem gente que caseia, né, tudo aqui assim, dá os nozinhos e pinga cola. Eu não gosto desse tipo de acabamento. Eu, tá? Eu. Mas cada um sabe do seu trabalho. Ó, vou entrar com a minha agulha aqui, ó, de cima pra baixo agora. Quando eu começo é de baixo pra cima. Quando eu venho finalizar, é de cima pra baixo a agulha nesse buraquinho, seguimores. Tô tentando passar a minha agulha dentro do buraco aqui, ó. Vou o meu fio dentro da agulha. Aquele fiapô. Aqui, ó. Passei a minha agulha... Do buraco de baixo pra cima. Vou de cima pra baixo. Rodeio aqui, ó, do outro lado, ó. Vem o rodeio, no mesmo buraco, ó. De cima pra baixo. No mesmo buraquinho e puxo. Ó, puxo. Ó como fica um acabamento lindo, gente. Lindo esse acabamento. E a probabilidade de esmanchar aqui é zero, gente. Ó, agora eu vou esconder meu fio aqui pra baixo. Ó. Passo a minha agulha aqui atrás, que eu vou guardar o excesso, né, do fio, a rebarba. Que eu não posso cortar muito rente ali. Oi, desculpa que balançou aí. Não posso cortar muito rente aqui, né, o buraco. Então, tem que esconder a rebarbinha aqui, ó, gente. Como fica o acabamento, fica ótimo. Excelente. Olha, gente. Bem capado, ó. A tira não tá esganada. Ó, vou soltar aqui pra vocês verem, ó. A tira tá normal. Como vem de fábrica, né? Aqui, eu já deixei só um pouquinho secando ali. Como eu já falei pra vocês, tá molhado ainda, né? Porque eu tô só fazendo pra gravar o vídeo aqui, pro canal. Mostrar pra vocês. Eu vou deixar secar mais uns dois, três dias ali, com o peso em cima. Tá? Depois poder tá entregando pra minha cliente, tá? Então, aqui eu venho, ó, com a tesoura. E vou cortar todo esse excesso da lonita, né? Contornando todo o meu chinelo. Ó, seguindo o formato do chinelo, né? Aqui, ó. As curvas do chinelo. Tudo certinho, né? Ó. Se a tesoura mastigar um pouquinho, não tem problema. Porque depois a gente vai passar o ferro de solda aqui. É, dando uma selada, né? Nas rebarbinhas aqui, pra não fiapar. Lembrando, quem não tem ferro de solda, gente, pode usar uma chave de fenda com cabo de plástico, é lógico. Esquenta no fogão e vai fazer o procedimento que eu vou mostrar agora. Eu, quando não tinha ferro de solda, eu usava a chave de fenda. Mas, lembrando, ferro de solda também é barato, gente. Vende na Shopee, Mercado Livre, loja de material de construção, não é caro. Aqui, ó. Tirei todo o excesso da lonita, né? Ó, já tá na forma do chinelo. Vou pegar aqui, ó. Caramba, negócio quente. Meu ferro de solda que tá estupidamente quente aqui. Estupidamente mesmo. Vem aqui nas costas do chinelo, ó. No buraquinho. E vou furar as demarcações aqui. Pra voltar a tira de volta pra esse solado, né? Ó, aqui eu dou uma rodadinha assim, gente. Fumaça um pouco, por causa da cola e da lonita, né? A lonita também tem cola. E ela tem as fibras do material dela e tinta, né? Isso aqui é tinta. Então, por isso que fumaça um pouco, cuidado pra não se queimarem, gente. Faça com certo cuidado. Essa parte aqui, ó, não pode encostar na lonita, tá? Senão ela queima aqui e fica horrível. É só esse pino aqui que parece um prego aquecido. E quem tiver a chave de fenda, faz assim com a chave de fenda, ó. Vem aqui com a chave de fenda quente. E faz uns furos, ó. Tá vendo que tá molinha aqui ainda, porque não secou essa cola ainda toda aqui. Que eu passei. Mas eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar colar, né? Secar, colar, tudo certinho. Aqui eu tô só mostrando no vídeo, ensinando, dando dica, né? De como fazer, de como aplicar, pra quem não sabe. Sugestões de modelo. Tanto de cabedal, quanto de chinelo, né? Modelo. Aqui eu venho com essa outra parte mais comprida aqui, ó, do ferro de solda. E vou passar aqui na lateral, ó, na lateral. Só pra dar uma seladinha, onde a tesoura mastigou um pouco. Já vai ficando tudo certinho. Tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Não tem segredo, gente. Questão de jeito, né? Conforme vocês vão fazendo, vão pegando prática. Vão ficando fera aí, ó. Ó, fumaça bastante por causa da cola, tá, gente? Tem cola, tem tinta, né? Química nessa lonita, pra ficar estampada. E aqui, ó, tá tudo certo. Aqui eu dou uma rodadinha assim, pra facilitar a entrada da tira novamente aqui pro buraco. Ó, tá vendo? Tá meio assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Porque tá molhado aqui, não secou ainda. Mas vai tudo ficar seco e bonito. Depois de dois dias, três dias aí. Que eu deixo secar bem pra mandar pra cliente. Pra depois não reclamar, dizer que descolou tudo, né? Então, a gente depois aperta aqui tudo direitinho. Ó, aperta tudo direitinho e cola, tá? Então, gente, agora eu vou vir com a tira. E vou colocar novamente no buraco, né? Aqui eu dou uma enfiada do alicate aqui, pra também auxiliar, ó, nesse processo. Ó, dá essa enrugadinha toda aqui, ó. Mas daqui a pouco volta aos lugares. Tem que pôr com cuidado a tira de volta. Ó. Ó. E a gente vem aqui, ó, ajeitando, arrumando, né? Dá uma leve rompida na fibra aqui, gente. Um pouco aqui, ó. Né? Mas a gente tem que ir ajeitando. Ó, depois eu vou pôr um peso aqui, assim. Mesmo com a tira já, novamente, recolocada no seu lado. Eu deixo ali, ó. Igual esse aqui, ó. Deixei com um peso, né? Lá em cima, ó. Já secou. Então, tem um tempo, né? De secagem. Ó. Volta, tira. Com muito cuidado, tá, gente? Sei que eu não sou muito cuidadosa nessa parte aqui, não. Essa parte, eu acho que é mais dificultoso. Ó, acabou até desbiliscando aqui a minha lonita. Vou pegar a tira certa, que no dia desse eu pus a tira errada. No buraco errado. Vou colocar aqui. Olha aqui, seguimos. Já coloquei de volta. Tem gente que usa umas técnicas aí, passa creme. E tem gente que põe um plastiquinho. Eu não consegui ainda, né? Eu coloco aqui na raça mesmo. E na força do pensamento, que vai dar tudo certo. E eu gosto das minhas tiras assim, fechadinhas, tá, gente? Pra quem tá vendo, ver aqui o lado de fora, né? Da tira, o lado de dentro, toda a decoração. E pra mim também tirar as fotos pra publicar nas minhas redes sociais. Mas cada um deixa a tira do jeito que quiser, tá, gente? Que a gente gosta da tira assim, abertona. Aí é de cada um, tá? Eu gosto da minha fechadinha. É lógico que a cliente vai calçar, vai ficar do formato do pé dela. Não vai ficar aqui, fechadinha, desse jeito. Não, ela vai calçar, vestir, vai ficar de acordo com o pé de cada um, né? Aqui é meu jeito. Então, esse é a videoaula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa um joinha aí. Compartilhem, comentem nos vídeos. Ajudem a divulgar. Olha aqui o chinelo mais lindo. Deixa eu mostrar o branco e o rosa. Olha só. Difícil escolher um só, né? Isso é uma sugestão aí pro dia das mães. Pra vocês presentearem suas mães. Quem vocês consideram mãe aí, quem criou vocês, né? Ou até mesmo pra você mesma que já é mãe. Né? Ou dá pra uma filha aí que também já é mãe. Pra sua própria mãe. Né? Sejam todos felizes aqui com esses chinelos decorados. Olha que presente mais lindo, gente. Coloca numa caixinha bonita. Uma bela embalagem, olha. Muito lindo. É um bom gosto de presente, né? A mãezinha que ganhar esse presente aqui vai ficar muito feliz. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula, gente. Ajude a compartilhar os vídeos aqui do meu canal. Comentar. Dar um engajamento, né? Meu canal tá meio parado. Mas, tô retomando agora com corda toda. Vou trazer mais modelos com cabedais aqui pra vocês. Sugestões, né? Modo de aplicação. E vou também... Tá trazendo mais tramas em pérolas aqui também. Que nós amamos pérolas, né, gente? Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula aqui do canal Chinelos Nise. Tchau. Tchau. Tchau.